Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Brasil deixou a recessão para trás. É o que mostra o resultado do PIB de 2017, que saiu do negativo e fechou o ano com um crescimento de 1%. O PIB representa a soma de todos os bens e serviços do país e foi anunciado pelo IBGE. A safra recorde e o crescimento das riquezas que vêm do campo foram muito comemoradas no ano passado. Por isso, não surpreendeu que com um crescimento de 13% no setor, a agropecuária esteja entre os itens responsáveis pela expansão da economia em 2017, que avançou 1% em relação a 2016. E o fim da recessão também está relacionado com o movimento da economia que é gerado por todos os brasileiros. O consumo das famílias, que teve uma elevação de 1% no ano passado na comparação com 2016, também foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento do PIB, que é o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidas pelo país. Isto porque este item tem um peso considerável na economia brasileira. Um dado importante é que bens duráveis, isto é, o consumo pelas famílias de bens duráveis, está crescendo juntamente, mais ou menos, parecido com o crescimento dos investimentos das empresas. O que é interessante, porque isso mostra que as famílias estão também acreditando que o Brasil vai continuar a crescer, que a renda vai continuar a crescer. Segundo este economista, medidas do governo para conter a inflação e manter os juros baixos, além da liberação do saque das contas inativas do FGTS, que injetou 44 bilhões de reais na economia, impulsionaram o consumo no ano passado. O consumo das famílias foi o grande responsável pelo crescimento da economia. O conjunto de medidas que o governo adotou no decorrer do ano foi importante para reativar o consumo. Mas também foi importante o próprio crescimento da agropecuária, que fez com que os preços caíssem, a inflação, então, diminuiu muito. Isso viabilizou que as pessoas passassem a comprar também outros bens, reativando o comércio, reativando, então, também o setor industrial e os demais setores da economia. No ano passado, a indústria se manteve estável, considerando todos os segmentos. O setor de serviços, que responde por 70% da economia brasileira, apresentou um crescimento de 0,3%. E o comércio, que faz parte dos serviços, teve variação positiva de 1,8%. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o investimento acelerou no último trimestre de 2017 e que a perspectiva é de mais crescimento para este ano. Do nosso ponto de vista, o crescimento foi exatamente dentro das expectativas. Portanto, confirmando tudo aquilo que vínhamos dizendo e todas aquelas previsões e confirmando agora a nossa previsão de 3% para o ano de 2018. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer afirmou que o resultado positivo do PIB mostra que ele cumpriu o que escreveu. Temer mencionou o documento Ponte para o Futuro e disse que colocou a economia do Brasil de pé outra vez. E o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, também usou a internet para comemorar o fim da recessão. Em uma mensagem no perfil do ministério, no Twitter, ele destacou que o Brasil vive um novo momento e o resultado do PIB aponta para um novo ciclo de crescimento. Em fevereiro, a balança comercial brasileira fechou com um superávit de 4,9 bilhões de dólares. Isso significa que, no período, o Brasil vendeu mais para outros países do que comprou. Foi o melhor resultado para o mês de fevereiro, desde o início da série histórica em 1989. São 36 meses seguidos de resultado positivo na balança comercial brasileira, com as vendas para o exterior superando as compras de outros países. Em fevereiro, o superávit foi de 4,9 bilhões de dólares. O resultado foi cerca de 8% maior do que o registrado em fevereiro do ano passado. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, é o maior saldo para o mês em 30 anos. Contribuiu para o resultado positivo o aumento nas exportações, especialmente de produtos industrializados, como uma plataforma para extração de petróleo e automóveis de passageiros. China, Holanda e Estados Unidos foram os principais compradores do Brasil. No acumulado dos dois primeiros meses do ano, um superávit de 7,6 bilhões de dólares, recorde para o bimestre. As importações também vêm crescendo, o que, segundo o Ministério, reflete o aquecimento da economia do país. E para este ano, a expectativa é de novo superávit na balança comercial, em torno de 50 bilhões de dólares. No ano passado, o Brasil atingiu o maior saldo comercial positivo da história, de 67 bilhões de dólares. Resultado que contribuiu para o crescimento de 1% da economia em 2017. Espera-se um crescimento de cerca de 3% para 2018. Com isso, há uma maior demanda por bens importados. Então, esperamos que a importação cresça a níveis superiores ao crescimento da exportação, mas que o comércio se expanda como um todo. E, com isso, deverá ocorrer um superávit menor em 2018. Tivemos um superávit recorde em 2017, de 67 bilhões, e esperamos um superávit de cerca de 50 bilhões em 2018. E uma decisão do governo norte-americano pode trazer impactos para a balança comercial brasileira. Sobre esse assunto, o repórter João Pedro Neto, que nós vimos aí nessa última reportagem, conversa agora com a gente ao vivo. Boa noite, João Pedro. Explica para a gente essa decisão do governo norte-americano e o impacto que ela pode gerar na economia brasileira. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Olha só, a informação divulgada hoje é de que o governo dos Estados Unidos pretende aplicar uma tarifa adicional de 25% sobre as importações de aço do país e de 10% sobre as importações de alumínio. Sobre isso, Roberto, o governo federal, o governo brasileiro, manifestou, por meio de nota divulgada agora há pouco, preocupação com essa possível decisão e esclareceu que, caso confirmada, essa restrição comercial afetaria as exportações brasileiras desses setores e traria prejuízos tanto para os produtores quanto para os consumidores dos dois países. A nota destaca ainda que o governo federal não descarta adotar ações complementares no âmbito multilateral ou bilateral para preservar os interesses nacionais, mas reforça que o governo brasileiro pretende trabalhar de forma construtiva com os Estados Unidos para evitar essa eventual aplicação de sobretaxa. A nota lembra ainda, Roberto, que o ministro da Indústria, Comércio, Exteriores e Serviços, Marcos Jorge, esteve nessa semana em Washington, nos Estados Unidos, conversou com o secretário de Comércio norte-americano para, justamente, reforçar que o aço brasileiro não representa, não representa uma ameaça para a segurança norte-americana e destacar também que as estruturas produtivas do setor siderúrgico dos dois países são complementares. Roberto, são essas as informações por enquanto. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, João Pedro. Muito obrigado, então, pelas informações. Uma boa noite para você. O plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou o acordo mediado pela Advocacia-Geral da União entre os bancos e os representantes dos poupadores, que tiveram perdas com os planos econômicos Bresser, Verão e Collor 2. Em até 90 dias, as instituições financeiras vão disponibilizar uma plataforma digital para a adesão dos interessados. A única condição é que os correntistas tenham entrado com ações coletivas ou individuais na justiça cobrando os bancos. Os valores devidos vão ser depositados na conta dos poupadores. A expectativa do governo é que R$ 12 bilhões sejam injetados na economia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. NBR, a TV do governo federal.